Fala galera, beleza? Eu sou o Gustavo e você está no Papo de Obra, o canal para quem põe a mão na massa. E hoje eu tô aqui para te fazer uma pergunta. Você sabe para que serve o estribo? Você sabe o que é o estribo? É... Se você sabe, eu vou te falar para que que ele serve. Se você não sabe, você vai saber agora. Mas antes de ir para o vídeo, eu já vou te convidar a deixar o like aí no vídeo que está top, tenho certeza que você vai curtir. Compartilhe esse vídeo com aquele teu colega que precisa entender de armação de ferragem, de armadura, né? E se você está chegando agora, se inscreva no canal e ative as notificações. Esse canal é muito top e traz diversos vídeos toda semana aqui relacionados à construção civil e eu sei que você vai curtir. Pessoal, só que esse vídeo hoje é com o Guilherme e a gente vai conferir um pouquinho do processo de como se arma um estribo. Beleza? Gui, está por onde hoje, meu amigo? Fala, grande Gustavo! Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é o Guilherme. Hoje eu não estou em Salvador, tá? Estou em Camaçari, Bahia. É uma cidade próxima de Salvador. Me desloquei até aqui para fazer algumas gravações e essa de agora a gente vai falar um pouco sobre dobra de estribos, tá? É na verdade algumas dicas aí que o profissional Seu Narcísio ou Ceará, como preferirem, vai passar para a gente daqui a pouco, tá bom? Eu estou com minha máscara aqui para seguir as recomendações de segurança e vamos nessa! Nos acompanha aí até o fim e depois deixem o like e se inscrevam no nosso canal. Vamos nessa! Fala, pessoal! Então é isso! Eu estou aqui com o seu Narcísio, mais conhecido como Ceará! Tudo bom, seu Ceará? Tudo bom, pessoal! É o senhor que vai me explicar rapidinho aí como é que a gente faz aí essa dobra dos estribos. Pronto! Aqui eu vou utilizar uma chave 10, ferro 10, que esse aqui é um pedaço de ferro 10. Eu vou trovar um estribo 8x26. Aqui eu vou usar a chave, o pedaço de ferro e um torno de apoio, certo? Então vamos lá! A gente vai usar a chave 10, porque o ferro é ferro 10, mas para cada ferro existe um tamanho de chave diferente. Perfeito! O que mais? O primeiro passo. O segundo passo eu vou usar um torno de apoio. Tem que ter esse torno de apoio. O terceiro passo é o espaço do estribo. O primeiro passo aqui é o espaço que tem 8 cm. Aqui tem 26 cm. Eu tenho que pisar esses dois pinos aqui. Então, Guilherme, vamos dar continuidade aqui no trabalho, certo? A primeira droga aqui é esse aqui, olha. Tem que ter força, viu? Tem que ter força, né? Agora vamos no espaço de 26 cm. Aqui, olha. O meu sistema aqui. Segundo passo aqui, olha. Segundo passo, olha. Isso aqui, olha. Aí vamos aqui no terceiro passo. Aqui, olha. Já está dando o formato do estribo. Aí, como isso aqui, ele é duro de se abrir, o que é que eu faço? Você dá mais uma trabalhinha aqui, olha. Aqui, olha. É para você finalizar o estribo aqui, olha. Assim, olha. Aqui, olha. Aí você volta ele para cá de novo. Dá um pouco. Dá mais um abritinho aqui, olha. Quero ficar 8 cm. Isso aqui, olha. E aí ele chega no tamanho que o senhor quer. É 8 cm por 26 cm. Isso. E daí por diante. Aí quem vai dizer é o encarregado, que o projeto pede para se fazer. Seu Ceará, me tiro uma dúvida. Eu vi aqui que o senhor, além dos dois preguinhos aí na hora da marcação, o senhor também marcou aí com um gesso, né? Por que fez isso? Na verdade, é porque a gente marca com giz e marca com um preguinho, né? Porque esse giz, ele corre o risco dele apagar. E tendo esses dois preguinhos aqui, você sempre tem... Uma direção, né? Uma direção, né? Uma direção, né? Uma direção para não perder o espaço do estribo, meu caro. Perfeito. Não é por isso que nós fazemos essas duas marcações. Tem pessoas que trabalham até com três marcações, no caso, mas eu não. Eu trabalho com duas. Que é o correto. O tamanho do estribo, que eu acho, no caso, né? Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui com mais um papo de obra, com essas dicas aí do grande Ceará ali, seu nascido. Até a próxima, galera. Deixem o like de vocês aí, se inscrevam no nosso canal. Valeu? Um abraço. Show de bola, meu amigo Guilherme. Ficou top esse vídeo, hein, cara? Ficou muito legal mesmo. Então, ó, pessoal, a função do estribo é envolver a ferragem, envolver a armadura ali da ferragem do baldrame, da viga, tá? E das sapatas também. Então é ele que deixa a ferragem nas posições certinhas ali para a armadura ficar aberta, concreto envolver ali e tal, ficar um negócio bem bacana, tá? Então o estribo tem uma função muito importante e é muito necessário. Você não pode colocar uma viga, uma coluna, por exemplo, em pé com os quatro férias soltos ali que ele vai ficar solto, ele não vai ficar com a dimensão exata que ele tem que ficar ali. E quem projeta a distância entre um estribo e outro também é o engenheiro na hora que ele faz o cálculo da estrutura, beleza? Então, gente, muito importante ter um engenheiro para fazer cálculo de estrutura, tá? Uma residência, ela tem um peso, um peso grande, e o engenheiro sabe exatamente qual é esse peso. Então ele tem que calcular o peso daquela estrutura para que não venha a ter problemas no futuro. Fechou? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero também que você já tenha deixado seu like aí, se não deixou, estou te lembrando para deixar agora. E compartilhe esse vídeo com o teu colega, precisa entender de obra, entender de formação de ferragem. E eu espero você no próximo Papo de Oro.